Olá pessoal, para você aí que vai fazer prova prática do DETRAN, para você que já reprovou na baliza justamente porque acabou batendo no cone ou encostando no meio fio ou subindo no meio fio, esse é o vídeo para você, não pensa que o vídeo é longo não, isso aqui é vídeo para aprender a consertar direitinho, faz esse treino que eu vou ensinar aí nas aulas que você vai ver que vai dar certo, vocês estão vendo um pneu de carro aqui todo branco já de tanto ralar no meio fio, isso aqui destrói o pneu, eu recebi esse vídeo de uma inscrita no canal, quero agradecer muito a confiança, foram vários vídeos, eu editei para não ficar muito longo e explicar para vocês, nesse vídeo vocês vão aprender a consertar para não encostar ou subir no meio fio, tá bom? Então, vamos lá? Olha só, vocês veem aí o pneu já ralando, se fizer isso aí na prova, não vai dar, vejam como está a frente da roda aqui, a roda da frente, ela também encosta no meio fio e a pessoa sente porque dá um tranco quando essa roda encosta, vejam que está bem próximo, já subiu mesmo, a roda fica branquinha ali, o pneu tem perigo até de cortar, dependendo como for, fica nessa posição. Aí, quando o aluno tenta consertar, vai dar errado, cuidado para não queimar a linha amarela, a linha amarela não pode ser queimada, tá? Então, presta atenção, o aluno passa, tenta consertar, vocês veem que o carro chega até meio fortezinho, dá um impacto ali, né? O que tem que fazer para não encostar? O que acontece? Primeiro, primeiro, por que o pneu encosta? Porque a pessoa fica olhando para o volante e contando voltinha, ela não olha no retrovisor. Se naquele momento em que ela está contando lá tal da voltinha, ela olha, ela vai ver que o pneu vai encostar, só que muitas pessoas olham para o retrovisor e não sabem o que estão buscando nele. Vocês vejam que o carro chega rápido demais, então como que esse carro vai ter que chegar? Freio e embreagem, é no freio e embreagem. Se você procurar tremidinha, o carro vai vir para trás muito forte, vai assustar, vai dar um solavanco, não busca essa desgraçada dessa tremidinha. Traga o pé da embreagem até a metade do pedal. Você vai sentir o carro se mover lentamente, você vai deixar o seu pé ali na embreagem sem encostar no chão. Não é para encostar pé de embreagem no calcanhar no chão, não foi feito para descansar o pé em cima da embreagem, tudo bem? Deixa o pé suspenso, você vai utilizar isso por poucos segundos só para fazer a manobra. Se o carro está saindo rápido demais, abaixe um pouquinho mais, pouquinha coisa, o pé da embreagem que o carro volta mansinho para o seu controle. Freio e embreagem, liberou o pé do freio, o carro anda e você vai comandando na embreagem. Não tem outra forma de você poder fazer manobra de baliza em espaço apertado sem o carro chacoalhar, para ter completo controle, freio e embreagem. Encostou aqui em Santa Catarina, é assim ó, encostou, lascou, pode entregar o carro ali. Vejam agora, o carro está vindo rápido demais, olha só, ele vem muito rápido, ó, ele não tem uma constância, ele vem com tudo para trás, isso é falta de aperfeiçoar freio e embreagem. Quando vira demais o volante, virou muito, o carro chegou rápido com um movimento contando voltinha, o carro vem rápido demais, aí o aluno para, por isso que a baliza de vocês demora, e ele fica um montão de tempo pensando o que ele vai fazer. Só que o carro já entrou demais, na hora que virou todo o volante, o que que acontece? Vem vindo com tudo para trás, ou faltou virar volante, ó, vai encostar de novo. Se o aluno nesse momento olha no retrovisor e identifica, olha lá, e subiu com tudo, o carro chegou a chacoalhar e voltar para frente. Falta controle de embreagem, vocês têm que treinar bastante freio e embreagem para a baliza. Vejam lá, lá vem o carro de novo e ele não vem no movimento devagar e constante, ele vem com tudo, aí para, daí o aluno perde um tempão pensando o que que ele vai fazer, ele demora, ele vira pouco o volante, ó. Esse era o momento de virar o volante inteiro, não contar voltinha, era o momento de virar todo o volante. Naquela hora ali, movimento de freio e embreagem bem devagarinho, virando todo o volante. Se você virar pouco, olha o que vai acontecer de novo aí, ó. Vai encostar com certeza. aqui em Santa Catarina, o examinador diz, desce do carro, a prova acabou. E veja que o carro na hora de sair, que vai para frente, por procurar a tremidinha, ele dá uma chacoalhada, ele chacoalha, ele vai forte, o carro sai, por quê? Porque o ponto da embreagem está mais alto. E olha ali, vai dar mais uma ralada no pneu, vai vir ralando tudo. Então, eu vou colocar para vocês aqui a explicação, que é nada mais é que isso aqui, ó. Na hora que estiver fazendo a baliza, você vai olhar a pontinha da traseira do seu carro em relação ao meio fio ou a linha amarela. Aqui eu fiz na garagem de casa, ainda com o meu Celta, e vocês veem que eu coloquei ali um chapéuzinho vermelho no momento em que a traseira, não é a roda que encosta, é a traseira. A traseira encostou no meio fio ou na linha amarela, é a imagem que você vai ver no retrovisor. Na verdade, quando sai para fora do carro, vai ver que ainda tem um montão de espaço. A imagem que você tem aqui é essa. Encontrou esse ponto, você já começa a virar o volante inteiro e só vem trazendo o carro devagarinho de freio e embreagem para colocar dentro da vaga. Outro erro dos alunos, abaixar retrovisor para ficar olhando a roda do carro. Você não tem que olhar a roda. Se ficar olhando a roda, você vai ver a roda bater no meio fio ou queimar a linha amarela. Você tem que olhar um pouco atrás da traseira do carro para ver o que tem atrás, não é para o chão para ficar olhando roda. Se você olhar a roda, você vai bater. Você tem que olhar para trás. Agora vejam esse vídeo que eu fiz aqui e coloquei aqui para vocês verem fazendo a baliza no quintal de casa. Dá uma olhada, eu explico para vocês direitinho como é. Movimento de freio e embreagem. Olha lá, bem devagarinho para vocês verem. Prestem atenção numa coisa. Quando a pontinha da traseira do carro encostar no meio fio, está vendo? Encostou a pontinha da traseira, não encostou? Eu estava movendo tudo para a esquerda, não estava? Esse é o momento, pessoal, de mover para a direita com o mínimo de movimento de freio e embreagem. O mínimo, mínimo mesmo. Porque se você colocar muito movimento, você vai bater. Olha lá. Vai abrindo. Vai abrindo, vai abrindo, até você ver atrás de você o espaço. Olha lá. Oh, que bonitinho. Como é que eu sei que não ficou torto esse troço que eu fiz aqui? Olhando a lateral do carro, formando uma paralela em relação ao espaço. Na hora de colocar o carro para frente, para ajeitar um pouquinho, porque ele está com a roda toda torta. Simplesmente eu olho aqui. Para que lado ele está indo? Ele está indo para a esquerda. Eu movo para a direita. E olha aqui, vai ficar uma paralela perfeitinha. Vamos ver como é que ficou. Tcharam, que lindo. Uma paralela. Olha só, que bonitinho. Vamos ver de fora. Olha que lindinho. Olha só. Lindão, né? Treino, galera. Vamos treinar. O treino deixa gente bom para caramba. Aqui, olha. Está vendo lá? A pontinha da traseira do carro se aproximando do meio fio. Aquela calçadinha lá vai representar o meio fio. Então, você tem que trazer o máximo a traseira do carro até encostar naquela calçada. Vejam aqui na imagem a pontinha da traseira encostando lá. A imagem da pontinha da traseira encostando com o meio fio. Aqui, quando chega nesse momento aqui, olha. Já é a posição de virar o volante. Sem contar a voltinha. Quando você percebeu que a pontinha da traseira do teu carro está encostando no meio fio, é a pontinha da traseira que encosta, não é a roda, é hora de virar o volante todo e ajeitar ali na vaga. Agora vocês percebam lá como vai ficar do lado de fora. Traz até mais ou menos encostar lá, olha. Chegou nesse ponto. Gira tudo todo, só seca o carro na máquina. Aqui, olha. Então, pessoal, no momento em que vocês estiverem colocando o carro dentro da vaga, vocês vão prestar muita atenção. Esse negócio de contar a voltinha não dá certo. Talvez você vá fazer prova hoje, você vá fazer prova amanhã. Não dê mais tempo de fazer os treinos para aprender sem contar a voltinha. Até conte a tal da voltinha. Mas olhe. Olhe no retrovisor. O carro vai encostar o pneu. Você vai olhando, vai aproximando devagarinho de freio e embreagem. Vai olhando bem no retrovisor. Você não olha. Como vocês viram no vídeo ali, não tem que ficar olhando para o volante. Você tem que já construir a noção do volante e acompanhar o que você está fazendo no volante pelo retrovisor. O resultado do que você faz no volante, o retrovisor mostra. É como se o retrovisor fosse a sua televisãozinha, mostrando o que você está fazendo. O resultado do que você está fazendo no volante. Não esqueçam que vocês têm três chances de fazer baliza desde que não encostem o pneu no meio fio ou na linha amarela. Certo? Vocês podem recomeçar, sair da baliza, entrar de novo, desde que estejam dentro do tempo. Se vocês treinarem freio e embreagem, treinarem o volante, vocês vão sair dessa tortura de ficar encostando o pneu no meio fio. Vão aprender a consertar. Assistam esse vídeo mais vezes, pausem ele, analisem, estudem, olhem, construam o conhecimento. Aprendam como faz sentido essa manobra, que a sua tortura com baliza vai acabar. E se quiser gravar o seu vídeo e mandar para eu poder ajudar a consertar, pode mandar aí nesse e-mail. Tá bom? Eu aguardo os comentários de vocês. Curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau.